Puxa, salve aqui até gás, novedinho, salve deste vídeo, novedinho de Pokémon Go. Pois é, na minha companhia tenho aí o Sr. Ruben e o Sr. Alfredo, o pai do Ski. Malta, voltaram os Pokémons, é verdade. Voltaram os Pokémons. Pokémon Go, será que vai bater outra vez? Não sabemos, mas é sim. Captou-me um bocado de pica, malta. Ok? Veio a segunda geração, eu fiquei com pica, neste momento nós estamos nas igrejas de Malfamudo, que é tipo dos spots mais populares aqui em Gaia Pira, os Pokémons. Tem 4 Pokestops, como vocês estão a ver aí, e eu vou ter que entrar já, maluco. Meus amigos, estou cheio de pica para jogar, por isso é já, maluco. Oh, peraí, 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 apareceu-me. Oh, Sudoudo! Sudoudo! Quem é este, madafaca? Isso é suposto de ser raro, até. Sudou... Ah, meu Deus, mil, mil, já? Já começa? Já começa o primeiro Pokémon que vocês estão a ver em dia. Sudoudo, mil e doce CP. Não vamos perdoar já. Mano, não fujas. Mano, ele que não fuja. Ele que não fuja. Ele que não fuja. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, ai. Ai, ai. Mano, vai ter que ser uma outra. Fala, eu não vou perdoar, vai ter que ser uma outra. Talas. Mano, não, não, não. Ele gosta de raspberries, não gostas? Diz-me que gostas. Não, 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 não. Não tenho bananas, só tenho ananás. Vai, é o meu único ananás, pessoal. Ora, ananás, és uma árvore, deves curtir o ananás. Filha da... Não me faças isso. Tal, olha lá. Cama-te o papa. Já me comeste um ananás, já não tenho mais. Uma. Duas. Três. Assim gostas. Pessoal, no Pokémon, caraças, eu queria que vocês rebentassem completamente os likes. Ok? Porque temos a nossa série de Pokémon GO de volta. Não sei se os vídeos vão ser muito ativos. Não te apareceu? Põe não. Foi na minha essência. Tadinho, meu pai já estava a começar a ficar a zear. Eu já vos vou mostrar os pokémons nobres que tem por aí fora. Está aqui uma Eevee. E há, eu não vou ativar as lures agora. Eu vou mostrar-vos os pokémons. Porquê? Eu já joguei um bocadinho. Pá, o vício não se controlou. Eu apanhei alguns nobres. Apanhei o Lediba, apanhei o Murcrow, Totodile, um Totodilezinho, Rupip, Skiplum, Spinarak, Unato, Spironão e Slugma. Mesmo há bocadinho. E mal cheguei aqui, Maccargo. Ou seja, apanhámos o primeiro e logo a evolução, mal chegámos aqui. Foi awesome. Também apanhámos logo, mal chegámos aqui, um Maril, depois uma Lediba e agora este Sudoudo mal comecei a gravar. Malta, estou mesmo muito contente por vir os pokémons. Porque já senti um bocadinho que falta, não é? Por isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou também evoluir já aqui uns que vocês até vão ficar parvos. O Ruben vai-me dar uma ajuda que ele percebe bem mais que eu de pokémon. Por isso, Ruben, o que é que achas que eu posso evoluir? Eu vou passando aqui. O Scyther. Ah, peraí. Pessoal, Spiron também, novo. Já consegui, eu evoluí. Se vocês me terem o nome Sakura ou uma Eevee, a primeira Eevee que vocês me terem o nome como Sakura, ela vai evoluir para Spiron. Por isso, já evoluí só mesmo para dizer que já tenho. Mais, mais, mais. O Golbat. Será? Evolução do Golbat. Golbat, bora lá pessoal. Bora lá, Golbat. Evolução do Golbat. Já vamos ter mais um pokémon novo na nossa Pokédex. Ou seja, só hoje já vamos entrar bem na ação do campo dos pokémons. Caracias. Bora lá. Ui, está a dar sopão de pokémons. Muito bonito mesmo. Se eu não estou em erro, o nome dele é Crobat. Serás, estarei eu certo? Estás. Mais um para Pokédex. Crobat, és tu meu amigo? Crobat. Ai, o CP não aumentou quase nada, mas pokémon novo. E agora deixa-me só checar quem é que está aqui. Nada. Ok, não é nada novo. Não nos interessa para já. Qualquer das normas. Vamos continuar, porquê? Já temos um Crobat, ou seja, novo pokémon. Top. Crobat, já está. Apareceu outro. O que é que foi, pai? É o quê? Eu estou a apanhar. É novo? É. Por que é o Chorice? É o Marilo. Outra vez. Não, Azumarilo. Azumarilo. Evolução 1. Oh meu Deus, malta. Estamos a começar mesmo bem este vídeo, meu. Tipo, isto é o melhor início de sempre. Eu hoje vim aqui mesmo só para formar. E com uma mão, esquece. Que skill, mano, esquece. A skill não está cá, mano. Para apanhar as bolas. Para o Luba não jogar, milagre. Espera aí. Oh, com uma mão, pessoal. Atenção, com uma mão. Isto não é para todos. O teu pai já fugiu. Está hoje. Great ball. Será? Será? Já apanhaste? Eu tenho que apanhar, senão eu vou zear. Uma. Vai uma. Vai duas. Vai três, caralho. Ah, não, não, não. Pô, não, não. Ai, Jesus, parecia a mim. Vai dizer que não parecia. Parecia boé. Pessoal, sabe porquê? Eu tenho que apanhar o telemóvel e tenho que fazer assim, olha. Paus. Tendo que ser na tola. Por favor. Não fujas. A sério, por favor. És a bolsa um caralho. Não fujas. Ya, caralho. Você é outro pokémon. Mano, a quantidade de pokémons novos que já não apanhámos. Aí está. Mais um pokémon novo. E eu estou com o QH ativado. Porquê? Cada pokémon novo, mil de experiência. Ah, pois. Azumaril, ou seja. Top. May not be great. Ah pá, estes aí vim dizer que são uma bosta. Vamos continuar, vamos continuar, pessoal. Isto é novidades atrás de novidades e cada vez mais. E eu quero gravar e começam a aparecer ainda mais novos. Ok, mas calma que não temos pelo menos mais uma evolução que eu sei que podemos fazer. Roman, se me quiseres ir ajudando, eu vou passando, se te lembrares de alguma coisa. Deve ter seadra. Deve. Vamos passando aqui mais, mais. Ledivas, já começamos a apanhar algumas também para depois evoluir. Mais, mais, mais. Para já. Nada, nada. Assim você... Olha. Onix. O nosso amigo Onix. Ok. Com licença. Nosso amigo Onix. Vamos evoluir este Onix. O que é que ele pede? Pede metal coat. É um metal coat. Ai, pois. Porquê, pessoal? Agora sai tipo nos poké stops. Raríssimo. Tipo pedras. Tipo Sunstone. Nessas cenas que dá para evoluir os pokémonos. Eu vou ter que arranjar uma. Apareceu um U-Toot. Pode ser que saibam. Apareceu um U-Toot? Manos, tenho que apanhar. U-Toot. Aonde, aonde? Está para ir no U-Toot. Em qual? Em qual? Eu tenho um Spinarak na minha coisa. Na minha essência. Spinarak é bom. Mas eu já tenho um. Mano, U-Toot. É que eu não tenho U-Toot. Então parece um teu. Não. Olha só. Olha uma... Olha uma... Uma... Seaquim? Não. Uma Kidra. U-I-C-P. 400 metros de cima. Manos, uma coisa que eu vos queria dizer. Não liguem aí eu não saber muitos nomes. Ou não saber pronunciar. Porque eu não conheço os pokémonos da próxima geração. Ok? E esse um ou outro, de resto não. Por isso isto vai ser tudo novo para mim. Ou seja, ainda vai-me dar mais pica para jogar. Não, U-Toot, não. Uma mão, bora. Uma mão. Aqui a Cidra. A Cidra está. Pau, acho. Uma mão, cara. Uma mão é foda. Com o pulgar ainda por cima. U-Toot, anda, cara. Seja mais junto. Por favor, maninho. Isso. Assim está bem. Novo. Novo, mostra. Posso que é... Ah, e o Lediba. Lediba já tenho. Ok? Outro novo pokémon. U-Toot. Só o oi, Jesus, malta. U-Toot. U-Toot. Olha, duas. Duas o quê? Duas... Cidra. E é bom que vamos apanhá-la. Por quê, pessoal? Porque dá para evoluir. Olha, e aí, eles desviam-se agora. Os pokémons. What the fuck? É bom. É uma pedra d'água para evoluir para... É uma pedra d'água? Ei. Pessoal, a Cidra também dá para evoluir, só que pelos vistos é preciso uma Waterstone. Foda. Ainda para mais apanhámos uma. Foda. É foda. É foda. Mas pronto, vocês podem ver aqui que dá para evoluir. É preciso é uma pedra d'água. Deixa-me rodar os poké-stops. Era a minha... Era sair agora uma. Olha, um u-binho. Boa. Mano, se isso agora uma pedra era o mesmo top. Olha, outro ovo. Ok. Mais. Outro ovo. Tanto ovo. Fazer ovos no cheiro. E a outra bola. Ok, o Spinner. Olha, outra LED. E vai aqui. Manos, reparem que eu já comecei o vídeo quase há 10 minutos e eu estou sempre a ser interrompido por pokémons novos. É só para vocês verem a quantidade de pokémons novos que existem. Este vídeo vai ser basicamente isto. Nós apanhámos pokémons novos. E eu queria saber se vocês querem realmente que eu continue com esta série e que faça mais. Eu posso tentar fazer tipo 2 por mês, pelo menos. 2 vídeos de pokémons novo por mês. Posso tentar. Só depende de vocês. Diga-me o que é que vocês acham, ok? Bem, sendo assim, não podemos evoluir o Onix, coisa que eu não estava à espera. Ou seja, fodeu, não é? Pá, e apareceu algum novo? É que este termou. Ok. Deixem-me lá ver se temos mais algum. O Porygun deve ser pedra também, exatamente. Até também não tenho candies. E tens o de luta, mas não dá esse. O Pollywag? É. Não, o que está antes desse pode evoluir para outro. O Pollywag evolui para um e depois tens duas escolhas para evoluir. Então vamos experimentar isso. Será que já está aqui ou é isso? Mas é preciso a caroa, é preciso a caroa. Não sabe poder. Mostra. Tem que ser um efeito. Ok, então, segundo o Ruben. Esse aí tem que evoluir para um verde. Ele pode evoluir para dois. Como é que será que decidimos? Deve ter evolve, dois botões de evolve. Já. Pode evoluir para outro, também é um item especial. Oh meu Deus, malta. Vai ser foda, vai ser foda. Olha, o... Os itens já nos Pokestops. O que é? O site. Eu acho que é metal coat. Este também é pedra, de certeza. É metal coat. Pedra, ou seja, agora o importante é apanhar pedras nos Pokestops, senhor. Isso evolui. Mas deve ser bué de raro, mano. Também apanhamos o nosso Totodagozinho. Olhem, está aqui. Umbreão, 1622. Também evolui para o Ibi. E este vocês têm que chamá-lo, Tamao, para ele evoluir para o Umbreão. Lembrem-se que isso só funciona com as primeiras Ibi. E pronto, não temos mais nada. Não tens a chance, e tu? Tenho, mas não te entendes, certeza. A chance evolui para a Blossom. Ah, mãe, estão de Pokémon. Olha, depois tem a chance. Um novo? Ah, não. Ok, chance, e deixa eu ver. Não, 50. Mas dá para evoluir, é já, chance, e top. Bem, basicamente é isso, malta. Vamos continuar aqui agora a apanhá-los. Temos um, outro, outro, duas Ibi. E um Lediba. Ok, eu vou para os Ledibas, porque eu vou precisar de evoluir de Lediba. É 25. Ruben, lembras-te da evolução da Lediba? Ledian, 25. É Ledian? É fixa? É bem bonito. É dos meus insetos favoritos. Pá, malta, é que me vos digo, se vocês querem a imagem de Pokémon Go, não esquece de deixar aquele likezinho maravilhoso, pessoal. Bora lá destruir completamente os likes pela volta de Pokémon Go, em princípio. Até porque as tiras não são fáceis de gravar, porque temos que sair de casa, net, fora de casa, ou seja, gastar dados. Apesar que não gasta muito, isso é bom. Mas temos que sair de casa, malta, temos que organizar tudo direitinho, falar com o Pipa, porque sozinho também é bué-secante. Ok, já temos dois anos. Calhar hoje não evoluímos a Lediba, pessoal. Nunca se sabe. Olha, a outra Lediba deu medo, filha da mãe. E o outro, outro, tem evolução? Tem uma palma. Ok. Pessoal, é o que eu digo, eu sou muito novo nesta nova geração, ok? Não entendo, mas lá está. Isto ainda me dá mais pica, ok? É tudo novo para mim. Ainda me dá mais pica de jogar. Ok, mais um outro, outro para a nossa coleção, nice. Será que ainda vem aqui mais surpresas? Eu só estou sempre a ouvir isto a tremer, mano. Não, não. Eevee. Se for uma boa Eevee, eu evoluo, para ver o que é que calha. Mas eu acho que... Eu posso evoluir, vou ter mesmo só por vocês. Mas eu acho que o truque só funciona uma vez, mate, ok? O truque é, se vocês quiserem que a Eevee transforme-se em Espion, chamam-o Sakura. Se quiserem que a vossa Eevee se transforme em Umbreon, chamam-o Tamao. Ok, eu apanhei, e eu vou evoluí-la simplesmente para vos mostrar, ok, malta? Eu não sei se vai dar, porque eu já fiz. Eu acho que só funciona uma vez. Mas vamos testar. Sakura, eu já fiz isso com o meu pai e comigo, ok? Sakura, supostamente, podia-me dar um Espion. Vamos ver se funciona. É uma silla. Está vindo, não? Sim. Olha lá, é um chato. Não, deu um Vapourine. Olha para ser um chato. Nato, Nato. Nato. Não acredito que é chato. É um Vapourine, estão a ver pessoal, só funciona a primeira vez. Por isso, se vocês não evoluíram em nenhuma Eevee, podem chamá-la de Sakura e vai usar um Espion. Neste caso não me deu, porque eu já tinha evoluído, não se preocupem. Temos aqui um Nato. Eu, por acaso, já tinha, já tinha apanhado um. Mas é bom apanhar, porque é para depois evoluir. Este é boi fofo. Isto é boi fofo. Não, a evolução é feia, como é caralho. Isto é boi fixe, eu poder estar a gravar este tempo todo de seguido, malta, e tipo... Estar-vos a mostrar logo tanto Pokémon novo, tipo... Já não acontecia a Tótil, porque numa parte a gente já tinha. Ok, eu este vou mandá-la embora. Olha o Uto Nato. Ah não, deu-me erro. Isto está meio bugado. Não, mesmo, não era o Uto Nato. Não, mas eu apanhei-a. Apanhaste dois Nato? Não, apanhei o um. Ah, um deu, mas o outro não apareceu. Era bem. Agora, mais outro Uto. O outro Uto é o quê? 50 Kenos ou 25? Não, para aí. Acho que é 25. Só tenho uma evolução, é tipo a 50. 50? Ah, se só tenho uma é 50. Quando tem duas é que é 25. O LED não é 25. Só tenho uma? Sim. Olha o PokéStops. Pessoal, vamos rezar. Uma pedrinha era mesmo top, mano. Dizem que as pedras é mesmo muito, 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 muito raro, malta. Olha a banana. Uma banana, que hipótese a gosto. É na nada. Agora, os PokéStops dão três tipos de comida. Raspberry. Ui, um Pidgey. Que raro. É um D. Dão o Nanab, que é a banana, raspberry e o Ananá, acho que já não me lembro. Pineberry. O que é que eu ia fazer? O Ananá é Pin-up Berry. Pin-up Berry. Pineapple Berry. Nanaberry, raspberry, pineapple berry. Ah, ia ver aqui estes. Está aqui algum perto. Ok, todos que estão perto, nós já conhecemos. Prontos, para já não ter nenhum novo. Ok. Agora finalmente vamos dar um corte. Malta, outro PokéMano novo. Upar. Apanhaste o Upar, pai? Está a gravar? Está. Tenho que ter que curtir esse caso para gravar. Upar nenhum. Não apanhaste o Upar? Não. Um azul, olha o azul aí. Olha ali. Aqui. Upar. Mano, eu tenho que apanhar aqui a Nudo, mano. Eu tenho que avançar. Não vou dar. Não é o Ova Fett? Estão a ver como eu sou noob? O Ova Fett. Parece o Ova Fett pequeno. Mas o Ova Fett não é desta geração. O Ova Fett, sim. Mas existe o Bebé também. O Ova Fett é aquele Pokémon do mesmo nabo. Tipo o Ova Fett. Olha o Upar. Apanha aí. O Pokémon não é o azul, é a calda. A calda que tem olhos é aquele Pokémon. Mais um, caraças. Só Pokémon dos novos hoje. Será que tem bom IV? Não, não é o que vi? Nope. F***. Olha duas Ledivers. Vamos apanhar. Malatórico acabou de aparecer um Sindacoil, caraças. É tipo, o Sindacoil equivale basicamente a um Charmander, a vim dizer. Tipo desta geração. O, por exemplo, Totodile, que se fosse um, ajudem-me, um Squirtle. Um Squirtle. Começou-se tipo um Squirtle. E a Chicorita, que é bebo fofo. É tipo, como se fosse um borrosor. Oh, 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 o Sindacoil. Tudo bem, mano? Tudo bem? Tens que vir, mano. Tipo, eu tenho que vir. 30? Não é. Mas são dois, acho eu. Já apanhámos o Sindacoil, mas eu acho que estão aqui dois, malta. Estão dois, estão. No Pokémon. Mano, tu ganha boa experiência a pala dos Pokémon novos, mano. Já devemos estar perto do nível 32. Ok, boa, obrigado. Anda-se, Sindacoil. Isto é só farmar hoje. Agora são 10,46. Ai, ai, isto vai ser claro um bocadinho. Hoje, talas. Pokébala normal mesmo, tipo, skill. Apenhaste também? Não, 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 não. Aí, ao Sindacoil, não dá-lhes, não. Eu até te dava uma banana, mas eu queres juntar as bananas. Não, não, não tem. Banana. Banana. Bueno. Uma coisa que eu acho mal, atenção, que foi feito. Sabes o que é que foi? Repara, meteram as bananas e as ananas. E meteram mais 80 ou 90 pokémons. O que é que não fizeram? Não, não aumentaram o espaço no inventário de pokémons, nem no inventário de itens. Está mal feito. Realmente. Deviam ter aumentado. Ok, deixem-me só apanhar o Nato e já vamos verificar se os IVs, pelo menos, são mais ou menos, seja dos dois Sindacoil. Vocês estão conseguindo apanhar todos, também? Não. Estou a ganhar coisas assim, não sei o que, logo eu conheço algo aqui. Isso é o que, conta nova ou o quê? Está a nível 10 a conta. Nível 10, já. O Ruben está mesmo no início. Não, esta é a conta que eu uso só para apanhar os pokémons de rá. Ora, o Nato, vamos já para nós fricos, precisamos de candles. Ok. Deixem-me só verificar nos tanto o IV dos Sindacoil. A ver se apanharmos algum bom. May not be great. Mano, quase todos são may not be great. Olha, nem vi este. Eu passei à frente e nem vi. May not be great. Come on! Dois may not be great, a sério. Ok, Eevee, Mookor... Ok. Vamos rodar os pokéstops e vamos apanhar ali o outro mundo no motorista. Duas Ultra Balls! Num pokéstop. Mano, esse é o mapa de hoje que estava mesmo feliz, mano. Esse era o metal, mano. Era mesmo feliz, mano. Vamos apanhar aqui a um... Olha, saiu um novo. Olha a evolução, um chato. Olha o chato. Onde, onde, onde? Aparece o chato. O chato. O chato. Está ali o outro sendo a coelho e o chato. Oh, mano, tanto pokémon novo hoje, esquece. Tanto pokémon novo hoje. Ei, 609. O do meu pai 913 CP, o meu 609. O que é o outro, não é? O outro é o Sinacuete. Não vais apanhar o Sinacuete. Já estou no terceiro Sinacuete. Mas queres a grande chato? Toda a gente está assim por causa de bosta, não me preocupes, mano. Bosta, desculpa. Ei, não fujas, não fujas, não fujas, não fujas. Ah, mano, se eu fojo, vou apanhar. É melhor mandar o Ultra, mano. É melhor mandar o Ultra. Tenta-me agrair, pessoal, mano. Ele assim vai fugir. Manda tola. Olha lá, caralho. Olha, olha o Goma. O que é isto? Mano. Oto. Deixa eu voltar aí. Acabou, mano. Olha que bugue. Não quero é vir? Acabou. O que é que está lá? Sinacuil, 93. Sinacuil? Ai, 93 dá vir. Isto também não é um bugue. Que mapa é que estás a ver? Ai, isso aqui é trabalho. Ai, olha, bugou. Eu não me acredito. Pessoal, como é o meu pai diz, está em um mename. Como é que se chama? Glegar. Não é novo? Glegar. Glegar. O que é que é o Glegar? Não sei. 1.30. Um escorpião mercil. Foda-se. 1.30 de uma valhauta. Eu vou apanhar 580. Está hoje. Vou apanhar, se ele quiser ver. E o teu? Quais 10. Foda-se, não apanhar, de caralho. Bem-me fugir, meu. Bem-me fugir. Não, não. Eu, só otário. O que é que eu lhe dou? Não, não sei, está aqui uma... Está aqui um dito. Um dito, um dito. Não gostava. Mas agora fogem. Mas agora, tipo, bom para a esquerda, bom para a direita. Isso é, isso é fixe. E eu, fez conta que eu vi. Não, foda-se. Já sei, tem que ser ao contrário. Ele está a dar uma calma para mim, é bom. Para mim é bom. Não que liga. Mas ele, mas ele sabe porque é que ele está a fazer isso? Porque ele vai entrar agora, mano. Ele vai entrar a primeira. É por isso que ele está a fazer isso. Apanhaste-te ali? Não, não, não. Tchau, otário. O que eu apanhar todo? O que fez-te o manual? O que me abasou? Sayonara. Filha da p***. Malto, um Dragonite. Os velhos Dragonites vocês já conhecem. CP 800. E acabaram-me de dizer uma cena que é. Se nós lançarmos um ananás, seja a que qualquer mão nos for, recebemos o dobro dos candies. E agora o Dragonite dá 10 candies. Ou seja, com um ananás, olhem o ananás ali. Ele vai dar 20 candies. É preciso apanhá-lo. Vambora, caraças. Era fixe que ele viesse para vocês verem, porque o ananás dá o dobro dos candies. Mas bananas fazem o quê? Paralisa. Paralisa? Olha, eu não consegui, ou seja, já não vou receber. Não, mas é sempre. Dá sempre o ananás ou multiplicação. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele sacou 19 candies. Ou seja, é o dobro. Então agora é aqui, a raspberry, mais chance, banana, paralisa. Não, não podes mandar os dois. Só podes mandar um. Pode mandar-se um para o ananás. Eu mandei-lhe o ananás, uma outra, e eu cheguei a primeira vez. Eu mandei-lhe o ananás, eu mandei-lhe o ananás, eu mandei-lhe o ananás. Acertei-lhe com o rei, que ficou logo a primeira vez. Só tenho um ananás. Mano, o gajo está boi de aperto. Foda-se. Mano, não estou te seguindo. Mano, o gajo está boi de aperto. Espanhaste o teu? Agora estou a tentar mandar perto. Uma. Duas. Três. Não, vai embora, mano, tenho certeza. Pô, na segunda forma, deixa-me ir para aí. Quais que eu tapanho essa merda? 800, não é grande coisa. Isso aí, quanto é que era sepia, tio? 400. Olha aqui o novo, ó. Quem? Olha o novo. Olha, temos aqui o pokémon novo, porque se é bom que o Dragonite venha. Um vá. Duas. Mano, foda-se. Fugiu. Fugiu? Fugiu. Chega-te. Chinchou, Chinchou. Café aí, moço. Olha ele para... Olha, estão a ver, ele mexe. Estão a ver, e nós vamos testar isso agora. A banana, faz com que ele fique parado no mesmo sítio. É um bocado inútil, até. Diminui a probabilidade de mexer. Diminui a probabilidade de mexer, ok. Já está. Finhaste? Agora vai-me fugir, não me digas. Até que era outro novo. 72. Dois? O outro. Ah, mãe. Não mais fugir, mano. 72. O meu é que 700. Foda-se, era bom que eu conhecesse. Eu nunca tinha o Dragonite. Canhás? Vamos. Chega-te. Uma. Duas. Já está, já está. Não está, foda-se. Não, só tem rás velhos. Fugiu logo na primeira. Fez roupa também. Mas roupa já apenhei. Fugiu logo na primeira. Uma. Duas. Foda-se. Eles hoje não querem vida. Fugiu. E fugiu. Ai, malta. Depois daquela corrida ao Dragonite e aos Chimichu que me fugiram, agora tenho aqui uma fucking chicorita. Ui. E é boa a chichorita. A minha é 34. É como a minha. Ai, eu aí vi. Já, mas CP. Olha o Ariadus também. Já, também quero o Ariadus. Ok, chicorita já está, mais um novo. Este tem 767. Que é o... O Ariadus? Olha, no Pokémon, mais criança. Mostra cá, um dia, a evolução do cão. Vamos ver. Vamos ali, mas chicorita. Não é só o líquido. A chichorita é. Quem, o blanco? É só ali em cima. Vamos aqui, não é? O Ariadus tem 767. É como o meu. 767. Ainda é o meu filhos, mano. Já estás acima de novo a serviço, que é meu animal. É. Estou a 31. Quase ao par. Estou muito a 31. Os dinheiros que estás aí, eu. A partir de novo a 31 é qual para todos? Os CPs. É. Olha, nice. Apanhei. Vamos lá buscar o outro. O cão? O cão. Ali é, partiu. Ariadus, mais um novo. Faltais novos hoje, malta. E aí o cão. Está aqui? É, o onde aonde. Este cão aqui, olha, mostra aí. Este cão aqui é que é brutal, malta. Só que, tipo, quantos quentos é que ele pediu para ebolir? 50? Não, já apanhou. Apanhámos o nome e ele, eu não fui. Vamos jogar um lá em cima. Vamos buscar o outro. Agora vamos jogar o cão. Como é que chama primeiro? Não me lembro. Andauer. Andauer. Andauer, pronto. Andauer. Andauer. Eu não me estou habituado aos novos nomes da primeira geração, malta. Bom, já vem a malta toda. Agora não é tanta gente que vem na primeira geração. Mas não assim, é bem de gente a jogar. E hoje é domingo à noite. Ou seja, uma parte de people amanhã tem escola e isso não está aqui. Pica a chuva, mas eu tenho badaquendo isso. Olha aí. Obrigadinho. Basicamente agora vamos ter que subir esta rua toda. Para ir buscar o cão. Vamos lá. Malta, desculpem lá, não consegui gravar, eu estava a abrir ovos. Eu pensei, olha, só vai ser chato assim. Uma Caterpie. Qual foi o outro? Magic Arte. Um Magic Arte. E depois uma Clefa. Ou seja, outro novo Pokémon. Está aqui o K. Um bebezinho. Sim, para o mesmo. E a K. Uma Clefa com bom IV e tudo. O cão está aqui. Para mim não. Está aqui, está aqui. Aí, é mesmo bonito este Pokémon. Ondor. C.P. 45. Altamente, mano. É fácil de apanhar, pelo menos. Não tenho, não tenho. Só tinha uma banana. Mais um Pokémon novo. Estamos quase ao par de nível, malta. A pala de tantos Pokémon novos. Ai, vi. É uma bosta. Nice, mais um novo. Está tudo. Está a correr bem, caralho. Mano, juro, olha. Fez forte também. Bozear. Posso morrer? Se for giro. Se for giro, bof do céu. Vai fugir. E aí, também me deixas de ultra-volve. Claro. Vê-me na raça, meu. C.P. É bom. 820. Já tinhas um. Foi da ultra-volve. A noite já é esse trick. Um. Dois. Ah, vai-se para andar. Eu vou morrer tanto. Caralho, eu não quero raspberries. Já sei. Eu estava ali a dar. Eu estava a saber mal. Eu leio no corte inglês. Veja, olha. Ele não queria raspberries. Era a digestão. Veja? Não queria raspberries. Ele estava a ser aí. Ora, caralho. Está ali no corte inglês. Outro novo. Liga-te. Catch off your day. XP. Ei, não tenho aqui. H.T. Bato. Não, não está de mal. Boa. Caralho. Mais um. Não está aqui nada novo. Não. Olha outro que liga. Será que é bug? É bug? Não. É bug. Malta, é mais um novo para a coleção. Se eu apanhar, claro. Se eu apanhar. Como é que se chama? Centret. Centret. Mano e beço. Apanhaste, pai? Apanhaste? 200 ou mais. 200, 300 e tal. Bora lá, pessoal. Mais um para a nossa coleção. Será que tem evolução este? Não sei. Tem. Tem? Quantos candies? 25. 25. 25. Então deve ter 3. A lipa forrete. Até agora, malta, dos que eu vi, o único que me escapou, até agora, que eu não tenho, é o Chanchou. 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 Engraçado. Olha, apanhei. Nice. Boa. Mais um novo Pokémon. Mais mil de experiências. Estou quase atingindo nível 32. É bonito até. É fofo. A evolução é exquisita. Não é fofo. Não é nada novo? Não é nada novo. Malta, acabadinho de apanhar um... HUTHUT! 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 Mais um para a coleção. O que é que vamos fazer agora? Vamos apanhar um Shenshu, que ele fugiu um bocado e ele está ali à frente. Mais coisas. Tem muita coisa nova no Pokémon, que eu não estava ciente. Se quiserem dar dicas, deem aí. Espera aí que isto tudo está ligado. Ok, estes foram os novos que apanhei hoje. Já estou conseguindo aquilo a fazer ovos. Estes foram os novos que apanhei hoje. Alguns já transferi, outros não. Mas já apanhamos bastantes. Foi super bacano. E adivinhem? Já vamos ir fazer uma evolução. Vamos fazer uma evolução. De um Ladybug, que eu tenho 450. E já vai ser outro Pokémon novo. Mais um. Olha só. Ora lá. E agora, vocês podem ter 3 frutinhas. Raspberry, aumenta a chance de apanhar. Banana, faz eles paralisarem. Cá alguns deles ficam tipo assim. Tipo... Estão a ver? E o Ananás. Dá o dobro dos candies, eu bem dizer. Está aí o teu. Ei, mano, é mesmo bonito. Pois é. 908. Que lindo. Shenzhou. Não vais fugir agora, motherfucker. Motherfucker. Tu agora não vais fugir, motherfucker. 686. Mano, vai ter que ser great... Great? Não, ultra. Vai ter que ser ultra ball. Tá, hoje será. Pessoal, digam aí o que é que vocês acham da câmera também. Porquê? Eu comprei um Grip, que é a cena da GoPro, que é um estabilizador. Ou seja, se eu correr, vocês vão ver perfeitos. E eu agora vou passar um bocado retardado, mas vamos fazer isso. Vamos ver, assim, eu posso correr assim atrás de um Pokémon. Eu posso andar assim e vocês vão-lhe na boa, mano. Imagina, olha. O que é um Pokémon, mano? Dragonite, antigamente era assim. Dragonite, Dragonite, caralho. E uma pessoa aí, assim, toda maluquinha. E apanhei. Pronto, é só para ver. O que é que vocês acharam da estabilização? Boa? Digam-me aí nos comentários. Quem estiver neste aprendizado está tipo, olha maluquinha no meio da rua, coitado. Vamos embora. Apanhei, caralho. É um Pokémon decente. Já não é mau. O que é que está perto? Só bosta. Nós dois já devemos chegar por aqui, pessoal. Pá, foi épico. Confesso que estou com um bocado de pica, mas estamos a 11 mil de experiência para ir para o nível 32. E o Sindacuil já está aqui a fazer alvinhos. Por isso, já, basicamente, foram essas as novidades. Sei que agora as terceiras evoluções também dão mais candies que a primeira e que a segunda. A segunda não dá mais que a primeira. Mas para vocês souberem mais novidades, por favor, digam-me. Talvez esta sériezinha volta a ser mais ativa no canal. Qualquer das formas, obrigado a todos. Nos Pokestops, não sacamos as pedrinhas. Mas, eu não tive sorte, não sei quem é uma pedrinha. Isso, rapaz. Eu hoje vou me despedir. O que cansado era esta corrida, vai lá. Estou de cabalhão. Le Diva. Hã? Lá fora. Mano, as-mas de esforço. Exercício. Não és tu que tens as-mas de esforço também. Não. Por quem é que tinha? Sou uma coisa. Estou muito ouro, mas... Sou só eu? As-mas de esforço, basicamente, é isso para vocês quiserem um esforço. Ficam tipo... Eu tenho, infelizmente, há uma maneira. Ok. Pessoal, vamos-me despedir aqui. Ruben, meu pai e eu. Olá. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Pokémon GO. Fiquem bem. Até à próxima. E... Fomos!